MC King Ribi, país do funk, é o ritmo mais eletrizante, mais popular pra você ver, esse é o proceder, mais escroto que existe, e te falo na moral, tem nítio na maior cara de pau, e se acham fordões, sem humildade, sem conceito, e pra rimar no funk tem que ser direito, com palavrão só causa confusão e tumulto, lembre-se que quem assiste é tanto criança quanto adulto, pega a visão que mídia é essa, promovida sem estudo e sem razão, ou falar a hora é essa, tanta promiscuidade que gera guerra, vemos num momento atual e desigual, um nome que ouvimos falar sem conhecer, me perguntam como pode ser real, uma mídia promovida sem ser intelectual, tem que estar ligado na missão, senão só sobra vacilação, pega a visão que tem que dar pra o espaço ao rap que mostra sua maneira de se expressar, o rap que bota pra cantar sem fender, sem ferrar, quando ninguém tá ligado que só no rap, é só o progresso, pois existe o chamado rap protesto, sem caô, tipo em Bebil e Gabriel Pensador.